O bosque fica aqui, nessa parte mais aberta aí, você me diz? Isso, isso, aqui era a antiga casa, ficava bem aqui mesmo. Lugar sinistro aí pessoal, alguma coisa aí pessoal. Vamos passar uma parede, essa árvore sinistra aí. Mais uma aventura, meu nome é... Jack, você pode me chamar de Charles. Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Estamos um pouco cansados aí pessoal, andamos bastante. Mas na aventura de hoje pessoal, tem uma história muito sinistra para contar para vocês aí. O fazendeiro contratou a gente aí, não quer aparecer. Por questões dele aí pessoal, a gente respeita a opinião de cada um. Ele não quer aparecer, mas ele vai dar um relato para nós aí. Sobre a aparição que está tendo aqui nas terras dele. Diz que não está parando funcionário, não está parando empregado de tipo nenhum. Para função nenhuma, querem parar mais na fazenda dele. Está abandonado, ele está desesperado aí, porque não acha gente nem para roçar a fazenda dele. Está perdendo muita plantação, que o mato está tomando conta. Porque é o seguinte, tem umas aparições. Toda a lua cheia aparece um, segundo ele, um cavalo aí que fica atropetando. Como se fosse um cavalo que fica num tropéu fazendo um barulho de sino, barulho de lata batendo. E isso está assombrando os funcionários da propriedade aí. Então, vamos fazer um detectorismo nessa região. Vamos tentar desvendar esse mistério aí para saber o que está acontecendo aí. Daqui para frente nós vamos ter que ir de jipe. Porque tem umas estraginhas aí que não tem como entrar cá. Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer aí. Então, o que você tem a contar para nós aí desse relato aí. Dessa aparição estranha que tem na propriedade. Bom, fiquei minhas terras, né? Isso é herança de família do meu bisavô. Passou com meu pai, né? E ficou isso aí para mim cuidar. E desde sempre, cara, eu tenho o problema aí do pessoal relatar a questão de um cavaleiro. Um batido de metal. Um negócio que aterroriza, um zurro de noite. E aquele cavalgar de cavalo. E vou te falar, já perdi algum funcionário bom aqui da minha área. Porque eu não consigo... O pessoal não fica. De noite aqui eles... Fica aqui uma semana, duas. O cara aqui com medo não vive aqui nas nossas terras. Ele vai embora. Pede as contas e vai embora. Infelizmente. E por vezes está acontecendo isso? Olha, direto assim. Normalmente em lua cheia acontece mais, sabe? Lua cheia. Eu notei assim, questão de lua cheia assim. O troço piora, né? Vocês podem ver aí... Está cheia de matas, estrada nossa. Eu não consigo arrumar o pessoal para cortar, para roçar. Ninguém quer trabalhar na área aqui. É... Então, vamos ver. Está conseguindo ver o que nós achamos hoje, hein? Alguma coisa estranha deve ter aí, né pessoal? Não é possível, né? Está bem complicado. Olha, Jack. Aqui, por exemplo, é um lugar. Aqui é perto da nossa lagoa. Um tanto da lagoa. E até os caminhos podem notar aí. Meio pisoteado. Normalmente ninguém vem aqui. E um dos funcionários meus viu aqui. Esse vulto. Esse negócio que parecia um cavalo. Sei lá o que que era. Um cavaleiro. E daí bate uns metal, cara. Sempre que o cara anda assim, parece que ele bate um metal. E o troço do cavalo, cara. Foi isso que o meu capataz falou. Como se fosse um tropeio de cavalo então. Isso, isso, isso. Um troço muito estranho. Não sei se você quiser dar uma descida para dar uma olhada ali. Vamos deixar uma olhadinha. Vamos lá faz aqui. Olha aí então, pessoal. Chegamos aqui num ponto X da questão aí. Que é onde tem a aparição aí desse tropeio de cavalo aí. Vamos dar uma olhadinha no cenário aí. Não sei se você quiser ver aqui. Aqui era um bosque meu que eu plantei araçá. Olha como é que tá. Tomou pelo mato. Não consegui colher mais nada. Não tem funcionário. A área é muito grande. A gente não consegue cuidar sozinho, sabe? Na plantação de araçá. É. Plantação de araçá. Era um bosque meu particular para viver. Não tem muita árvore. Em torno de umas... Então isso, isso vem aterrorizando as terras. Não é só assombrando, né? Vem. Na verdade assim, se vê, eu podia produzir alguma coisa aqui. Não tô conseguindo. Então assim, por isso que eu contratei você. Pra vir aqui ver se você consegue me ajudar a resolver esse problema. Vamos, vamos. Vamos fazer uma exploração aí na região. Se for o caso, a gente fica aí uns dois, três dias. Pousamos aí, pessoal. Pra gente tentar ver a noite. Porque hoje, inclusive, é noite de lua cheia. Então já vamos... Vamos tentar desvendar esse mistério hoje aí. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouco o lugar aí. O principal lugar que vem essa aparição. Então, ele sai daquela mata fechada nessa mata mais limpa aqui, ó. Então, aqui já tem a lagoa, né? Que bem provável... Esse aqui se usa pra usina da energia das terras aí? Isso, isso. É reservatório de água pros bichos, né? Exato. E também pra fazer energia. Legal, então. Então vamos explorar essa região aí, pessoal. Vamos ver se nós conseguimos desvendar alguma coisa aí. Ver se o Faísca consegue farejar alguma coisa legal pra nós aí. Pra nós tentar solucionar esse mistério. Vamos lá? Ó. Deu sinal aí, ó. Sinal bom. Normalmente esse sinal aí ele bate em prata. Vamos ver o que nós temos aí, pessoal. Sinal deu aqui, ó. Vou pegar a pazinha ali, ó. Achou alguma coisa aí, Faísca? Ver se não dá por cima já aí. Já parei mais pra cá. Ó. Já tem um buraquinho aqui, ó. Pode ver, ó. Já foi mexido nessa terra aqui. Porque a terra deu uma abaixada aí, ó. Pode ser que nós achem alguma coisa legal aí. Sinal bateu nobre de prata aí. Dá uma limpadinha. É, aparentemente por cima não tá. Fazer uma bolinha aqui então, pessoal. Vai lá. Vai lá. É, até bem fofa, Fé. Vai mexido aqui, ó. Vai mexer aqui já. Fazer uma coisa aqui. Não vai precisar não. Tá aqui que é a tesoura ou não. Deixa uma cobrinha, só. Deixa uma cobrinha, ó. Deixa um lugar com a gente aí. Vamos lá. mostra aqui pro pessoal aqui que apareceu um negócio deixa eu dar uma raspadinha aqui na terra pra ver se aparece melhor tá vendo ali tem alguma coisa aqui um negócio branco aqui a terra é muito aqui pra baixo isso aqui é muito duro de escavar mas vamos lá abrir mais em volta aqui e vamos ver se o trem aqui o que é rapaz do céu tá um cheiro estranho aqui no ar mas quanto mais escava mais fede o que será esse trem aqui olha lá, mexeu deixa eu tirar essa terra aqui olha lá tá pegando ali, cara? olha ali, pessoal, que apareceu aqui, ó olha os dentão aqui, ó ui, ui, ui o que será que é essa coisa aqui? agora deu deu medo, gente olha aí, ó pois é não sei o que é esse troço aqui, ó desmontou olha aí, ó peguei e desmontou aí, ó os dentinhos deve ser de algum jaguatirica, o cachorro achando meio afiado os dentes pra ser de cachorro pode ser uma jaguatirica, hein que enterraram mas vamos ver o sinal se tá dando nessa cabeça aqui ou se ou se continua ali, pessoal vamos ver passar o aparelho aqui olha aí, pessoal na cabeça não é, não fica longe, Faís não vem se farejar aqui, não olha aí, pessoal agora já tá dando superficial olha lá, rapazinha ali, ó tirar essa cabeça mais pra lá que o Faís tá aqui vindo se farejar aí, pessoal depois nós enterramos ela no mesmo lugar aí vamos primeiro pro nosso sinal aqui tá dando trabalho tá fundo isso aqui, hein olha, tava debaixo da cabeça o que será que é? quer dar uma farejada ali, Faís? mas não, não, da carniça lá aqui, ó filma aqui, Cano acho que achei alguma coisa aqui vou tirar essa terra aqui, pessoal pra vocês poderem ver melhor olha aí, ó um raizal danado aqui pro fundo, aqui, ó parece que eu tinha batido alguma coisa não vem me lamber, não, Faís você não tá com um bafinho muito agradável, não olha ali, pessoal tá vendo lá embaixo, lá? ó tá no meio de se raizal aqui, ó tentar abrir um pouquinho mais aqui, ó e vamos ver se nós conseguimos mexer nela mexeu aí, ó, saiu olha aí, não é só uma peça não é mais que uma peça ela quase caiu ali, ó entrelaçado no meio de de raiz aí, ó o que será que esse negócio aí tem que arrancar essas raizinhas aqui, ó nasceu a raiz, ó olha aí, pessoal uma espora vamos perguntar pro proprietário se ele lembra dessa dessa esporinha aí ele tá acompanhando o detectorismo, aí pessoal ele não quer aparecer aí por questão de segurança, né? porque como ele já comentou que não tem ninguém trabalhando aqui ele aparecer pode ser que as pessoas queiram se aproveitar desse momento aí pra vir roubar aí na propriedade dele, aí olha aí um parzinho de espora ali tem uma escrita, ali ó vamos ver o que tá escrito lá não sei se a câmera vai conseguir pegar Labra e Ebert 108 nas duas tá escrita a mesma coisa, aí ó aparentemente aí pensamos que era prata mas ela é alpaca e alpaca pra quem não conhece aí alpaca é a mesma prata mas é a prata espanhola ela tem as mesmas propriedades da prata mas não tem o mesmo valor da prata aí então ela engana muito a gente com a coloração e até mesmo com o som que dá no aparelho ali a sensibilidade que pega ele aí legal? então tá aí aparentemente um parzinho de espora de criança aí será que tem alguma coisa a ver com o cavaleiro aí? será que uma criança morreu nessas terras e a gente não sabe num passado aí? vamos pesquisar melhor essa área aí vamos lá exploramos tudo essa região aqui já tá ficando tarde e aí o proprietário veio acompanhar a gente aí pra saber o resultado da nossa caçada aí mas ele quer levar nós em outro lugar aí que segundo ele tem um lugar que a aparição é mais forte aí é longe daqui? na verdade é logo aqui na frente já era um ficava antiga a casa do do primeiro capataz do meu bisavô é uma história um pouco triste até que meu pai me contava né que meu bisavô falava pra pra ele pro pai dele etc é o rapaz bebia muito e daí ele acabou a mulher separou dele largou ele né e ele acabou se matando puxa vida aí pessoal que história então tinha uma casa que antigamente até vocês vão ver que é uma área meio aberta nessa região mais aberta e era a casa dele é uma área meio aberta até ele tem um então vê um recorte na terra ali onde era tipo um porão da casa antigamente fazer um porão pra guardar as coisas e ferramenta etc e ali tem um buraco ali o pessoal que os meus funcionários que trabalham ainda aqui na fazenda falam que viram ele ali eu nunca vi porque particularmente eu tenho até medo de andar por aqui já está escurecendo então vamos explorar logo essa essa parte e vamos ver se nós achamos alguma coisa ali pessoal então acompanha aí vamos lá então o bote fica aqui nessa parte mais aberta aí você me diz isso isso aqui era a antiga casa ficava bem aqui mesmo nessa parte aqui era onde esse esse rapaz morava vamos explorar aí mas pelo jeito faísca já chegou antes que nós o que achou aí companheiro vamos lá pessoal vamos começar nessa parte ué mas meio estranho esse negócio não parece parecendo uma cruz esse negócio não parece uma cruzona lugar sinistro pessoal pelo jeito faísca achou alguma coisa o que você achou aí faísca já vem avisar nós quando ele vai lá e volta aqui ele está avisando já vou pegar uma pareia aqui vamos passar uma árvore vamos passar uma pareia essa árvore sinistra o que foi faísca vai se machucar deixa que eu passe uma pareia e já descobrimos o que tem já arrancou um pedaço da árvore já ele faz ele está ficando bravo ficou bravo faísca ele começa a ficar bravo pessoal ele começa a arranhar com os dois pés ali vou deixar ele procurar porque as vezes ele fica bravo com a gente você não vai conseguir puxar essa árvore inteira deixa que eu te ajude tá noitecendo a gente tem que a gente tem que acelerar o passo aí faísca faísca está desesperado aí pessoal ele vai correndo para lá ele volta aqui ele começa a arranhar essa árvore e vocês viram que o sinal bateu aqui um sinal forte e é um sinal nobre e parece uma cruz aí ó parece uma cruz cheio de limos já uma marcação um tijolo bem antigo tijolo maciço esse tijolo aqui ó esse tijolo aqui é antigo ó nem furo não tem e o faísca ficou bem doido aqui e o sinal está dando aqui debaixo esse negócio então não vou nem me prolongar muito aí porque com certeza tem alguma coisa aqui o faísca já deu o primeiro sinal e o aparelho veio e confirmou não sei se esse negócio sai sai e vamos abrir bem aqui ó está vendo aí pessoal é um atolador aqui ó ou é um atolador ou é uma marcação e segundo o proprietário aí o o rapaz tinha um porão na casa aí que ele que ele escondia as coisas pode ser relacionado até essa essa aparição aí com esse funcionário aí que veio a falecer dentro da propriedade né talvez ele esteja vindo em forma de um cavalo aí para assustar outras pessoas vamos cavar vamos ver o que nós temos aí olha aí ó ó é como se fosse um um barro com folha é bem estranho o negócio aqui mas vamos escalar vamos ver o que nós temos aí o sinal bateu bem forte aqui e mais profundo então não tem problema eu bater a pazinha aqui que eu não vou acertar o objeto por mais que venha até aqui assim não vai acertar o objeto ainda por isso que eu bato um pouco mais forte aqui no começo pessoal ó já mudou a cor do barro e aí e aí opa você viu aqui pessoal bateu em algum objeto aqui só por causa que eu escutei um barulho faísca não pode ter sido faísca não pode ter sido faísca né pessoal você que bateu eu tenho até uma pavor agora aqui pessoal eu vou com pressa aqui por causa que segundo o proprietário ninguém fica na propriedade à noite eu até falei pra ele ó eu vou armar um acampamento mesmo que eu ache que daí durante a noite a gente vê se aparece alguma coisa ele falou boa sorte nunca ninguém posou aí e foi lá pra sede e agora deu um estralo aqui que eu acertei um objeto eu tenho certeza que eu acertei um objeto e fez mais barulho olha aí pessoal aonde que bateu aqui ó tá vendo ó vem aqui faísca quer ver o que você achou aqui ó olha aí tá vendo aqui pessoal virou um banhadão um lodo aqui ó ó viu faísca o que você achou aqui e ó é bem grande o negócio aqui ó ó só quero ver como é que nós vamos tirar esse trem aqui vai dar trabalho mas vamos lá olha ó faz uma toca pra baixo lá ó vamos pegar por aqui um que já faz essa toca aí e vamos lá vamos escavar vou abrir um pouquinho mais aqui ó pra nós ver se nós conseguimos tirar esse trem aí ó Abertura 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 Olha aí pessoal Olha o que que nasceu aí, olha o tamanho da panela que tivemos que fazer aí Ih, falar em panela, está me parecendo uma panela isso aqui também Vou acabar ele limpo aqui O trem é pesado Mostra lá que é um buraco Olha aí pessoal, começou a verter a água Mas vamos logo para quem tiver que está anoitecendo E a gente precisa levar isso aqui lá para ele Porque ele já foi lá para a sede lá, disse que Foi pedir para preparar uma janta aí para nós Então vamos abrir logo isso aqui Abrir se tiver tampa né, parece que não tem tampa Tem barro, olha Será que só tem barro? Às vezes é uma panela inteira de barro, não tem nada dentro É, acho que não Olha aí pessoal Que negócio estranho hein Não dá de ver nada aqui ainda Dá para ver que tem alguma coisa aqui ó Ó Mais E acesso Tá virando um lodo só aqui dentro ó Não tem porta para o lateral hein Opa Olha aí ó Tirar um pouco desse barro Tem aqui, vai escrever o que você achou aqui ó Ó O que você achou aqui? É isso aqui mesmo Olha aí pessoal, tem um pano aqui ó Nossa, olha aí ó Olha aí Olha aí pessoal Tem muito mais do que um pano aqui dentro, olha aí ó Isso aqui é sensacional hein Olha Vou colocar esse pano aqui no chão Vou colocar esse pano aqui no chão ó Olha aí Apodrecendo aqui os cantinhos Deve ser que ficou pegando a parte de cima e ficou pegando água em cima do pano hein Ó Olha quanta coisa isso aqui Será que é ouro? Pode ser que seja ouro pela coloração Porque esse aqui é bronze Mas ele tá mais esverdeado Cheio de barro aqui dentro aqui Fui limpar e sujei mais aqui ó Mas tá aí, vou colocar aqui do ladinho Parece um monte de sapato né pessoal Uma pedra verde Começou a cair água É que a mão não tá limpando mais nada não Olha só Eu acho que esse aqui é parzinho desse Ó, dois sapatos Sapato de bronze Vamos ver Olha aqui ó, uma sapatilha Uma sapatilha de prata hein Vamos perguntar pro proprietário Se é sapato mesmo Porque eu não conheço, olha Filma ali Camila, olha o tanto de coisa que tem aqui dentro pessoal Viu aí ó Olha aí o tanto de coisa que tem aí E ó, aqui mais uma sapatilha Eu acho que é o parzinho desse aqui ó Tem mais coisa aqui ó Ó Parece um sapatinho de criança esse aqui ó Mas o que tá me encucando É que é tudo de... Ó, tem mais aqui ó Esse aqui dá para ser até de aranha aqui dentro Molhou tudo Ó Ó Mais coisa aqui ó Ó, outra sapatilha aqui ó Esse aqui é sapatilha feminina né Tá limpado mas essa minha luva tá só sujando aí ó Ó Mais coisa aqui ó Tem coisinha pequenininha aqui Aí ó Eu acho que é daqui ó Um pedacinho Ó Coisa de cavalo aqui ó Olha o tanto Tudo de bronze aí pessoal Tudo material nobre aí Isso aqui vale uma nota hein Olha aí ó Vou deixar aqui do ladinho aqui ó Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro E vou passar o aparelho ali para ver se tem mais alguma coisa Aqui é para o entremento Vamos ver É Aqui só tem barro só Ó Que caldeirãozão hein Material de bronze ó Eu vou lavar essas peças aí E vou mostrar para vocês ela limpinha Vou passar o aparelho se não tiver mais nada ali Eu já vou lavar lá Tá lavado aqui então pessoal O rapaz que está com nós aí já foi chamar lá o proprietário para ele vir Para ver se reconhece essas peças aí Vamos dar uma lavadinha Vamos aguardar ele aí Já volto com vocês aí com as peças limpinhas aí pessoal Vamos lá Olha aí Faiscão Tanta coisa que você achou aí Faiscão Faiscão mereceu um Oscar hoje hein Tá de parabéns hein Faiscão Só está anoitecendo O proprietário já está aqui com a gente aqui Então a gente já colocou todos os objetos que estavam dentro desse baldão aqui Para mostrar para ele é um baldão de cobre E todas essas coisas que estavam dentro E além dessas coisas que estavam dentro Nós achamos esses aqui por fora ó A esporinha E mais esse trequinho aqui que a gente não sabe o que que é Esse aqui o que que você me diz é um sapato mesmo esse aqui? É isso aí na verdade é um sapato que era usado O pessoal usado para cavalgar né Era tipo uma vestimenta né Esses aqui também? Olha esse daí está esquisito Esse outro parece ser bronze Mas esse daí eu estou meio desconfiado que é ouro Fiquei bastante impressionado com o achado aí né Teu? É... Não sei talvez Possa ser a... A explicação do problema da área aí Não sei É de cavalo né Esse negócio Pode ser que... Pode ser que tenha dado... Dado paz para essa alma né Às vezes a alma fica perambulando aí Às vezes ela tenta chegar nesse ponto aí Mas vamos continuar a exploração aí pessoal Porque... Se for isso que... Que Deus abençoe que... Que essa alma seja liberta e... E possa seguir o destino dela e... E você também né Consiga agora... O funcionário para trabalhar que... Que efetive né Deus abençoe que... Que se for isso mesmo... Essa alma descanse em paz e eu consiga... Seguir minha vida aí tranquilo sem ter mais problemas Pessoal então... Vamos continuar na exploração aí... Amanhã... Hoje não... Porque já está tarde... Coruja começou a cantar aí... E segundo o proprietário aí... Não teve ninguém ainda que dormiu aí... Olha... Até hoje ninguém... Nem eu mesmo que sou o dono da área... Fico aqui de noite... Se você quiser ficar aí... Boa sorte... Olha aí pessoal... Vamos encarar... Vamos ver o que acontece aí... Qualquer coisa aí né... Vamos armar o acampamento... E se nós ver que o bicho pega... Nós sair correndo... Os achados de hoje foram esses... Eu agradeço vocês mais uma vez pela companhia... E até uma próxima aventura aí pessoal... Vamos lá... 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 Vamos lá...